Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. O vídeo de hoje é a respeito do colágeno. Se você tem interesse em saber aí qual é o papel importante do colágeno na redução dos impactos das articulações, te convido para assistir o vídeo até o final. Bora lá! O colágeno corresponde a aproximadamente um terço de todas as proteínas produzidas no corpo. Ele está presente na formação de células e é responsável por manter a estrutura de órgãos e tecidos nas mais variadas partes do corpo. Como a nossa pele, unha, sangue, músculos, tendões e os pulmões. No caso das articulações, o papel do colágeno é incorporar a cartilagem que reveste a superfície dos ossos e, óbvio, evitando aí que haja atrito entre um osso e o outro. A proteína permite que a articulação tenha a estabilidade e a elasticidade necessária para a realização dos movimentos do corpo. A perda do colágeno, que entre muitos fatores pode ocorrer aí do envelhecimento, facilita o desenvolvimento de doenças que afetam o sistema músculo-esquelético, como a osteoartrite, artrite hematóide, entre outras. Nesses casos, as articulações afetadas sofrem uma sobrecarga, prejudicando aí o amortecimento do impacto e produzindo aí durante toda a movimentação corporal. Da mesma forma que o colágeno da pele e de outros tecidos sofre esse desgaste, todas as nossas articulações podem desenvolver essa perda de cartilagem com o passar do tempo. As articulações acabam suportando cargas, como os joelhos, quadris e a coluna, que são mais propensas a esse desenvolvimento de artrite e orteoartrite, que pode decorrer, inclusive, de algumas doenças que causam aí uma perda secundária, no caso aí da cartilagem. Bom, ainda que o desgaste das articulares, as lesões provocadas pela diminuição da absorção desse impacto sobre as articulações, pode também ser intensificado pela falta de força muscular e pela realização de movimentos repetitivos, fazer o trabalho de fortalecimento da musculatura aí da paravertebral, manter aí o quadris e o glúteos forte, está fisicamente ativo, vamos dizer assim, o que é seguro para cada faixa etária é essencial aí, para que mesmo a gente desenvolvendo aí artrite, a gente possa ter uma qualidade de vida adequada. Vale lembrar que a deficiência de colágeno e a deterioração da cartilagem articular não significa necessariamente que você vai apresentar um quadro de dor. Por isso, é fundamental manter um acompanhamento com o seu médico e se prevenir de complicações, consumindo alimentos que auxiliem nessa síntese de colágeno, como couve, brócolis, espinafre e frutas cítricas. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Gostou? Deixe o seu like, vai ajudar muito aqui o canal. Comente aqui se você faz uso de colágeno, seja com alimentos ou não, ou com suplementos. Deixe aqui embaixo. Ah, aqui embaixo também tem um link onde você pode adquirir o colágeno aí. Lembrando que você tem que falar com o seu médico, tá bom? As redes sociais do artrite estão aqui embaixo. Venha fazer parte aí. Tem um grupo do WhatsApp, como sempre, e outras redes sociais do artrite, onde você pode me encontrar. Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Artrite Rematoide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau.